Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Tairone Cigana e Cartilove E a outra envolvendo o Patrick Polentinha Polentinha do Arrocha Traga a bebida, Miro! Então roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é, gente, antes de eu ir ao assunto Eu gostaria de mandar um salve a essa galera Que sempre está ligada no meu canal Se você quiser que eu mande um salve pra você É só lá no meu Instagram que está aparecendo aqui na telinha Emerson, Youtuber Você é só ir lá, mandar mensagem Que eu estarei mandando um salve pra você no próximo vídeo Então vamos lá, um salve a essa galera Que sempre está ligado ao meu canal Um salve ao meu parceiro Rafael Oliveira Na cidade de Birataya, na Bahia Sempre ligado no meu canal, Rafael, aquele abraço Um salve também ao meu parceiro Sandro Baez Na cidade de São Braz, Santamaro Também na Bahia, sempre ligado no canal Então, gente, esse foi o salve Teve mais gente que pediu, só que não tem como Vocês mandem mensagem lá pra mim No meu Instagram, que eu estarei mandando um salve pra vocês no próximo vídeo Beleza? Então, vamos lá ao assunto Pois é, gente O assunto hoje que eu vou trazer É o primeiro sobre Polentiano da Rocha Patrick, então Ele está seguindo em um novo projeto Ele não saiu da Polentiano da Rocha Mas agora está em um projeto chamado Trick, cara Que é um CD Arrochadeira muito pesado Muito top mesmo Já escutei algumas músicas E eu achei muito top O lançamento vai ser hoje Eu vou deixar um pouquinho aqui da música Pra vocês Eu vou deixar também o link na descrição Pra vocês passarem E poder ouvir o CD do cara Então, ele lançou esse projeto E depois está vindo outro CD também pesado Que é na banda Polentiano da Rocha Então, ele está em projeto solo E está no projeto Polentiano da Rocha Pra deixar bem esclarecido aí pra vocês E eu achei muito top mesmo, cara Esse CD dele top demais E eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês passarem e poderem assistir Porque, cara E eu gosto demais da voz do Patrick Desde a época do Polentiano da Rocha, cara Que eu gosto demais da voz dele Sempre ficava ali inventando Traga a bebida, mirou Cara, esses caras é... Não, na moral, velho Fala a verdade O Patrick é uma figura, cara Ele canta demais Então, ele está nesse novo projeto E eu vou deixar o link na descrição Pra vocês passarem lá e ouvirem Porque o CD dele está muito top, cara Muito top mesmo Então, gente Eu também gostaria de deixar outro recado aqui pra vocês Que não são inscritos no meu canal Que se inscrevessem e ativassem as notificações Porque quase todos os dias Eu estou postando um vídeo relacionado a Rocha e a Rochadeira E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês É sobre Tayroni e Kart Love Cara, esses caras cantam demais O Tayroni, cara A voz dele é incrível Do Kart Love também é muito top Eu também trouxe um vídeo recentemente falando sobre o Kart Love Que ele foi contratado pela Som Livre Eu vou deixar também esse vídeo aqui na descrição Pra vocês passarem lá e ver Então, a notícia que eu vou trazer sobre os dois É que eles vão gravar um feat junto Isso mesmo Uma música com participação do Tayroni O Kart Love vai fazer uma música com a participação de Tayroni Cara, essa daí vem predada Porque esses caras cantam demais, velho Cantam mesmo E eu gosto demais do Tayroni e do Kart Love Então eles deixaram um vídeo aqui da prévia E eu vou deixar aqui agora Pra vocês poderem ver E acompanhar E ficar esperando ansiosamente Que nem eu estou esperando Vamos lá ao vídeo Vem novidade aí, viu minha gente Vem novidade aí E aí papá Novidade, viu E aí, bora botar a voz Deixa eu jogar os cabelos aqui Daqui a pouco vamos fazer um clipzinho aqui bonito Bonito, novidade, viu Início do mês de setembro aí Coisa boa aí galera Baby Volta Bora bebê Pois é gente Eu acho que essa música aí vai ser top, top, top demais Cara Então gente, também teve lançamento essa semana na rochadeira Foi isso mesmo Teve lançamento do meu parceiro Tassio Silva lá Da banda No Comando Muito top mesmo o CD dele Também teve o lançamento do CD de NetLX O Boteco NetLX 2 Muito top mesmo Cara Gostei demais do CD do NetLX Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo Qual CD vocês acharam melhor Do Tassio Silva No Comando Ou de NetLX Eu gostei demais dos dois E agora eu quero ouvir a opinião De cada um de vocês Então Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui E até o próximo vídeo Então Não se esqueça aí de se inscrever E ativar as notificações Tamo junto família E